Na Casa da Cultura de Mogadouro decorreu a segunda mostra do Festival de Teatro. Esta mostra é a décima edição dos Artistas do Douro, um intercâmbio entre alunos de escolas portuguesas e espanholas. Trata-se o décimo encontro dos Artistas do Douro. É o encontro que ocorre juntando escolas dos dois lados da fronteira, Portugal e Espanha. Este ano temos um aumento do número de participantes. Temos mais de 190 crianças que representam 5 agrupamentos de escola. De Espanha vem de Rio Frio da Liste e de Alcanices e de Portugal vem de Vinhais e vem dos dois agrupamentos de escolas de Mogadouro e do Jardim de Infância e da Santa Casa da Misericórdia. Para nós é uma iniciativa louvável, temos vindo a repetir. Temos notado um aumento de participação de ano para ano, o que nos apara a registrar com muito agrado e o que nos faz continuar com este encontro. Temos dez anos desenvolveu esta experiência. Este ano temos mudado um pouco a forma de trabalhar, porque antes era um certamento em que havia certa competência entre os grupos. Hemos eliminado a numeración que atribuíamos a cada grupo. E, bom, temos introducido um jurado externo, que antes eram os professores. Há sido diferentes expertos nas matérias a tratar, tanto de música como de teatro. E, aparte disso, temos valorado todas as obras ao mesmo nível, destacando delas determinadas peculiaridades. Para que todos se levaram a casa, un premio reconociendo o seu esforço e dedicación. Aparte disso, temos entregado também um diploma por valor de 250 euros, ao que creemos que máis destacado, de forma justa e equilibrada, tudo isso pactado e consensuado com os membros do jurado. Nosso objetivo é colocar em valor as costumas e traducções de um lado e outro da fronteira, através da cultura, mas também oferecer determinados mensagens. Mensagens em contra da violência de gênero, mensagens cívicos, respetuosos, solidários, não somente na España e na Portugal, mas entre ambos países, em territórios vecinos. Nosso objetivo é a cooperación e o trabalho em equipe. Creemos que é muito importante que este tipo de actividades ajudem tanto aos jovens como aos meninos a dar um passo mais no seu aprendizagem personal, a crescer como pessoas, a conhecer o outro lado da fronteira, um país vecino, outras formas de vida, mas que, ao fim e a cabo, são similares. Nosso recorrido leva muitos anos de experiência e o bom é que temos que muitos alunos se ven em anos posteriores. Ou seja, que mantenemos esses lazos de colaboración tanto com profissionais como com alunos. É a dizer, que estão deseosos de ver as suas colegas que, num momento concreto do ano, volvem a ver-los um ano mais tarde. Este evento serve principalmente para juntar os habitantes de um lado e do outro da fronteira, que cada vez mais é a mesma região. Temos que entender a região de Trás-os-Montes e a região de Castilha e Leão como uma região só. Hoje aqui decorreu este encontro de teatro, o pretexto do encontro foi à volta do teatro. Os grupos das escolas estão a trabalhar bem. Mais do que escolher um vencedor é juntarmos-nos à volta deste tema, que é o teatro, e desfrutarmos e os portugueses, os alunos portugueses, desfrutarem da companhia dos espanhóis e vice-versa. Sim, a ideia deste encontro à volta do teatro foi mais do que isso, foi juntar os alunos que convivam entre eles, houve música, vieram grupos de Espanha que cantaram e dançaram. De Portugal também a Escola de Miranda esteve aqui presente com os miúdos de coro a cantar. e é isto que importa juntar uns de um lado e do outro da fronteira. Foi para mim uma experiência maravilhosa, e ojalá se repita muitas vezes, porque é uma forma de convivir com meninos e pessoas do país de ao lado, como é Portugal. É uma experiência maravilhosa. E se vê que todos têm trabalhado muito e, por exemplo, há que destacar, as marionetas me han encantado, mas todos, absolutamente todos, o han feito estupendamente, porque são meninos e já trabalhou, e será notado que estavam com uma grande ilusão. Me han encantado todos os grupos, mas as marionetas, aparte de que levavam em si um mensagem para que os filhos sepan como têm que alimentar-se, e, aunque eu não entendia muito agora, porque não sei português, mas me han encantado. E, pois, que já vai sendo hora de que se acabe, que todos somos, como deciam eles na obra, todos somos, ante todos, seres humanos e pessoas, e nos devem tratar como tais, seamos homens ou mulheres. A parte das crianças, o teatro das crianças, isto é muito bonito, e a parte da terceira idade, que foi uma peça de teatro, que participava um padre, foi espetacular. Foi, pronto, esteve tudo muito bonito. Eu, depois, achei muito bonito, quando eles, depois, encontraram o padre, com as calças na mão. Nesta décima edição dos Artistas do Douro, houve prémios e medalhas para todos. Alguns premiados receberam os prémios e manifestaram efusivamente a sua satisfação por participar. E já aguardam a realização da próxima edição, que esperam não faltar. Para o ano, contamos também contigo, Pequeno Grande Artista. E aí E aí E aí